Antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar pra vocês sobre a ViperMats, a nossa mais nova parceira aqui do canal. A ViperMats é uma loja de playmats personalizados para Magic e Yu-Gi-Oh! Onde você pode optar por comprar designs exclusivos da loja ou pedir pra fazer o seu por preços muito camaradas. Entre em contato pelo número de WhatsApp, aparece aí na descrição ou pelo site também. Diga que conheceu a loja através da gente e você ganha 5% de desconto em qualquer compra. Exatamente, 5% de desconto em qualquer compra. Você vai querer perder? Eu acho que não, né? Então, clica aí no link e bora pro vídeo. Salve duelistas! Como vão vocês? Tudo susta? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal CyberstinBR. Eu sou o Daniel, o colecionador de cartas. E hoje eu vou reagir, vou ler aí um novo arquétipo que vai ser lançado na Battle of Chaos lá no Japão. Que é o Dino Rufia. Eu ainda não li os efeitos. É dizer, eu li bem esporadicamente, não preste atenção em nenhum. Então, eu não sei ainda bem o arquétipo faz. Mas, vou ler e o efeito vou reagir com vocês. Vou dar a minha opinião. Então, antes mesmo de começar, espero que você goste. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e bora lá! Bom, gente. Vamos começar uma análise, né? É um Dino Rufia. É tipo, parece... Eu ainda não sei se ele tem relação com Fallen of Albas. É um arquétipo de Dash Arthens. É, é um arquétipo bem grande. Então, vamos lá. Vamos ler isso aí. Faz. Temos primeiro essa bonita dama aqui, que é a Dino Rufia Teresia. Eu vou chamar de Teresa, é mais fácil. A Teresa. Nível 4, Trevas. Dinossauro. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, gente. Dinossauro. Se isso é um dinossauro, então eu sou o Neymar, tá? Só pra poder avisar. Mas, é um monstro dinossauro de efeito. Mil entes de ataque. Zero de defesa. Vamos ver essa artefaixa. Só pode usar o efeito 1 em 2, uma vez por turno cada. Ok. Efeito número 1. Se este card for a provocação normal ou especial, você pode setar uma trap Dinorufia diretamente do seu deck para essa zona de magia armadilha. E se você tiver 2 mil ou menos pontos de vida, este é a de ganha de ataque. Tá bom? É uma carta que seta. Funciona tipo ele, amazement, vai setar uma trap. Como carta de Altegast, vai buscar e setar a trap. Ela tem um efeito similar a outros decks. E o efeito 2. Se este art for destruído em batalha por efeito de card, você pode mandar uma trap do seu cemitério. Invoque provocação especial o monstro Dinorufia de nível 4 menor do seu cemitério. Exceto a Tereza. Então a Tereza, ela vai setar uma trap e pode, a depender, ou seja, a trap, se as traps forem boas, realmente ser algo útil. E quando destruída, vai trazer um novo bicho para o campo, um novo garotinho. Vai trazer para o campo para poder, enfim, não deixar você um amp vazio. E a depender também, se tiver um efeito bom, o bicho que vier a trigar, pode ser ótimo. A gente tem agora o Dinorufia Diplos. Ele é nível 4, também é um dinossauro. Vai entender, um homem, um rabo. Para mim, ele é mais um super saiyajin. Mas, né? Dinossauro, efeito, ataque e mil, defesa a zero. E você só pode também usar o efeito 1 e 2, uma vez por turno cada. Efeito número 1. Seja a provocação normal ou especial, você pode enviar um card Dinorufia do seu deck para o seu cemitério. E se você tiver 2 mil ou menos pontos de vida, inflija antes de dano para o seu oponente. É, é um dano urto, um dano pouco, mas já é alguma coisa. E você manda uma Arta Dinorufia para o seu cemitério. Você pode mandar, por exemplo, a própria Tereza para poder reviver ela. E foi destruído, né? E o segundo efeito, aparentemente, é igual. O de relance, ele é igual, exatamente igual. Quando ele é destruído por batalha do prefeito, você envolve um Dinorufia e não seja ele. Então você manda a Tereza ou você manda alguma spell, alguma trap. Eu não sei, né? Mas, enfim, a gente vai continuar lendo para ver se vale a pena enviar alguma dessas cartas para o cemitério. Aqui a gente tem o Dinorufia. Quem Treguina é uma fusão, trevas, dinossauro de nível 6, 4 mil de ataque para o monstro de nível 6. Minha nossa! 4 mil de ataque. Realmente é um ataque bem considerável. Dois monstros Dinorufia com nomes diferentes para você poder fazer. E você só pode ter efeito 2 e 3, uma vez por turno, cada. O efeito número 1 diz que ele perde ataque igual ao seu ponto de vida. Então, é. É 4 mil de ataque, mas se você tiver logo no início do duelo 8 mil pontos de vida, ele fica 1, 0. Se você tiver 4 mil pontos de vida, ele fica 1, 0. Ele só realmente... O mestre vale a pena. Se você tiver 2 mil, 1 mil pontos de vida, ele fica 1, 3 mil de ataque, 1, 2 mil de ataque. É um efeito, na minha opinião, negativo, mas também necessário. Eu mostro de nível 6, 4 mil de ataque, né? Efeito 2. Durante a fase principal, efeito rápido. Você pode pagar metade dos seus pontos de vida. Banda uma normal trap Dinorufia do seu cemitério. E o efeito dessa artestona, o efeito dessa armadilha, onde ela for ativada. Então, aqui a gente já tem esse bicho aí. Vai mandar a trap, né? Vai mandar uma carta. Você manda uma trap. Você faz uma fusão. E a fusão vai ganhar o efeito da trap que você mandou. Você consegue ativar a trap sem necessariamente precisar acertar no seu campo. A forma de tentar acelerar o deck e pagar metade dos pontos de vida. É interessante, porque o arquétipo depende de eu ter 2 mil ou menos. Rapidamente eu vou para 4 mil. E tiver outra carta, eu pago metade. Eu vou para 2 mil. E aí eu já começo a ganhar vantagem das cartas que eu tenho em campo, né? O efeito número 3. Seja a voz de frio de batalha, o efeito você pode levar ao monstro Dinorufia. De nível 4 ou menor do seu cemitério. Ele tem exatamente o mesmo efeito que os outros dois. Ele é destruído, ele traz o monstro. O que eu acho que é algo positivo. Porque pelo menos você nunca vai ficar, em teoria, com o campo vazio. Um vai destruir, vai trazer o outro. E vai ser destruído, vai trazer o outro. E vai ser destruído, vai trazer o outro. Você sempre vai conseguir, ao menos, se proteger de ataque. Enfim, pode ser chato isso aqui, viu? O número, o JP é 39. O Dinorufia, Stealth, Bega. Ele é nível 6, Dark e Dinossauro. Parece mais uma máquina, mas enfim. Fusão, efeito, ataque 0, defesa 2 mil. E esse também é efeito 2 Dinorufia com nomes diferentes. E você também pode usar o efeito 2 e 3 dele uma vez por turno. Efeito número 1. Enquanto você tiver 2 mil ou menos pontos de vida, você não precisa pagar pontos de vida para ativar trap cards ou efeitos de monstros Dinorufia. Isso é interessante. Pode surgir uma dúvida, e alguma pessoa pode se ter. É trap card e não tais especificando Dinorufia, trap card. Então, você pode, acredito eu, ativar Solen, ativar qualquer carta que você tem que pagar pontos de vida, sem pagar pontos de vida, se você tiver 2 mil ou menos. Então, Solen Judgment, Solen Strike, Solen Warning, esse tipo de carta você ativa praticamente sem custo. Você não vai precisar pagar os pontos de vida se você tiver 2 mil ou menos. Efeito número 2. Quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode infligir dando seu oponente igual o ataque original do monstro. É um efeito bom, mas pra mim seria melhor se ele realmente pudesse negar efeito de monstro. Ainda não vi nenhuma carta, um negate. Então, eu não sei se vai ter. Provavelmente alguma trap tenha negate. Mas é um efeito bom. Você pode até, tipo, no late game, seu oponente já tá um pouco, pontos de vida. Ele não vai poder ativar efeito. Se ele ativar, ele pode morrer. Então, é realmente uma forma ali já de ter uma interação bacana. Efeito número 3. Seja, vou destruindo Batalha de Prefeito. Você pode ir ao monstro de Norrufia de Otaminol do seu cemitério. É o mesmo efeito dos outros 3 monstros. E, de novo, reforça ela a tese. E um é destruído, traz outro. E se torna bem chato de lidar com esse deck. Agora vamos pras traps. Aparentemente não tem spell. Então, a gente vai direto pra trap. A de Norrufia Domain. Que é a carta que tá aí na capa da postagem. Então, acredito que seja mais importante. Uma normal trap. Vocês podem ativar uma cópia dessa carta por turno. O efeito dela é o seguinte. O efeito número 1. Durante a main phase, você paga metade dos pontos de vida. Olha aí. Novamente. Você já pagou metade lá do efeito da fusão. Paga metade com essa ou vice-versa. Paga primeiro essa e depois com a fusão. Você já tem 2 mil pontos de vida. Paga metade dos pontos de vida. Invoca provação fusão. Monstro de fusão. Dinorrufia do deck. Adicionar usando o monstro da mão. Deck ou campo ou matéria. Usar o monstro do deck é importante. É um deck que só tem 2 monstros de main deck. Então, é mais complicado fazer a fusão se ele estivesse em campo na mão. Mas você podendo usar do deck, você já manda eles pro cemitério. Já tem alvo da fusão pra reviver. E se torna bem interessante. O segundo efeito. Quando seu oponente ativar uma carta ou um efeito. Se você tiver 2 mil ou menos pontos de vida. Você pode banhar essa carta do seu cemitério. E você não sofre dano de efeito de carta nesse turno. É um efeito interessante. Pra mim, podia ser melhor se tivesse algum efeito. Por exemplo, ele ativa. Você banha ela. E nega ele efeito. Mas é um efeito também bom. Apesar de ser bem situacional. E dano por efeito. Apesar de existir. Não é tão comum assim no Yu-Gi-Oh. E existem são relevantes. Prankids dá 500 de dano. A Wind Witch, ela é... Enginhe dá 500 de dano. Depois dá mais 700. Mas é uma arte que pode ajudar esporadicamente. Ela tem um efeito. E ela faz fusão vindo do deck. Isso torna ela uma boa carta. Fazendo fusão apesar de ser uma trap. A gente tem também a Dino Rufia. Uma alert. Você só pode usar efeito... Só pode ativar essa carta uma vez por turno. Uma outra. Pague metade dos pontos de vida. Pelo resto do turno, você não pode... A monstra de provocação especial. Exceto a monstra de Dino Rufia. Também invoque provocação especial do seu cemitério. Até dois monstros de Dino Rufia. Cujo nível total seja igual a 8 ou menos. Mas eles não podem declarar um ataque. Uma coisa interessante. E eu não vi ainda nenhuma restrição. A dinossauro. Tipo, você só pode invocar a dinossauro. Ou só pode invocar a Dino Rufia. Exceto essa carta aqui. E tem essa restrição. Então, se você puder ativar essa carta. Você vai usar esses dois monstros. Para poder fazer a outra fusão. Você vai botar as duas fusões em campo. Uma com 4 mil. Um 2 mil. Ele vai entrar na maioria das vezes com 2 mil. E o outro com 2 mil. E a gente de defesa. É uma boa defesa. Com duas interações. Para o turno do oponente. Se não tivesse essa restrição. Seria mais interessante. Porque você poderia fazer. Exceed. Poderia fazer link. Mas eu também não sei ainda. Se o deck vai ter um Exceed. Um link. Um Syncron. Enfim. Mas é interessante. Ele é o monstro reborn. Do deck. Você usa isso aí. Para poder fazer a fusão. Usando o monstro do deck. E você revive. Os monstros que você usou. Ou matéria. De fusão. Inclusive você pode reviver. Usando o efeito. Da fusão mesmo. Você mandou ela para o cemitério. E você ativa o efeito da fusão. Para reviver. Eles dois monstros. É bem interessante. Esse combo. O efeito dois. Quando você pode ativar. Até efeito. Se você já dormiu. Pôs de vida ou menos. Você pode banir essa carta. Você não sofre dano de efeito. É o mesmo efeito. Dessa trap aqui. E aí eu já acho. De desnecessário. Você já tem uma trap. Que bane. E não deixa você sofrer dano de efeito. Pelo resto do turno. Então. Eu vou ter outra. Exatamente. O mesmo efeito. Vai só me atrapalhar. Eu achava que realmente poderia ter outro efeito de banimento. Tipo. Meu oponente ativou uma carta. Eu bano e compro uma carta. Bano e destruo uma carta em campo. Bano e nego algum efeito. Alguma coisa. E fosse mais vantajoso. E me proteger de dano de efeito. Mas enfim. É o que temos para hoje. E é isso aí. A terceira trap. Dinorufia Brute. Ela é normal trap também. Só pode ativar uma cópia dela por turno. Efeito um. Pague metade dos pontos de vida. Destrua um Dinorufia. Você controla e uma carta do seu oponente controla. Um efeito bem interessante. E que eu já disse. Depender da situação. Você pode não precisar pagar. Enquanto se você tiver 2 mil menos. Você não precisa pagar o ponto de vida. Então. Você destrói duas cartas em Ampo. Uma carta do seu oponente sem dar alvo. E não precisa pagar o ponto de vida. Interessante. Gostei para mim. Por enquanto. A melhor trap. É tipo. No exito de interação. E essa é a melhor. Ela faz a fusão. E aí você joga em torno da fusão. O efeito dois. Quando você pode ativar um artefeito. Se você tiver 2 mil mais pontos de vida. Você é bunny. É. É o mesmo efeito. Das outras três traps. Basicamente. Acho desnecessário. Mas. Ensoio para achar. É coisa. Enfim. Temos aqui uma counter trap. Dinorufia shell. Você só pode ativar uma carta. Com esse nome. Uma vez por turno. Efeito um. No início da fase de batalha. Paga metade dos pontos de vida. Invocação especial. Dinorufia token. Dinossauro. Dar. E level 10. Ataque zero. Defesa. 13 mil. E se isso acontecer. Você não pode. Se o seu oponente não pode. Ele outros monstros para ataques. Antes de você controlar o token. Neste turno. É uma carta de proteção. Mas eu achava. Ia ser mais. Porque é uma. Ontem. Eu imaginei que fosse negar efeito. Se fosse alguma coisa. Não. É uma counter. Vai invocar um token. Né. E eu acho que ela está sendo counter. Só por causa da. Do. Speed spell. Né. Speed spell 3. Você pode negar outra counter. Então eu acho que é mais por isso. Ela é a counter. Mas eu esperava mais. Do. É um token. Um 3 mil de defesa. Apesar de ser uma boa proteção. Não sei. É um token. Então enfim. Mas ela não te restringe. Você pode depois usar o token. Para poder fazer. É. Outra coisa. E. De novo. Sem pagar o custo. Se você já tiver. Ela for usar um lá. Um menos 2 mil. Durante. Durante. A aula de dano. Se você sofreria dano de batalha. Ele tem 2 mil milhões de pontos de vida. Você pode banir essa arte do seu cemitério. E você não sofre dano de batalha. Dessa batalha. É uma carta interessante. É um efeito interessante. 3 te protegem de dano. Por enquanto. Essa. Iva te proteger de dano de batalha. As outras. Não te proteger de dano de efeito. Mas é como eu disse. Para mim. Podia ser uma. Para proteger de dano de efeito. Uma para proteger de dano de batalha. E as outras. Com efeitos variados. Para tornar o deck. Mais interessante. Mas. Enfim. É uma carta assim. Bem mediana. Eu usaria uma cópia. Outra counter trap. Ela parece que vai ser secret. Pelas letras ali. Dino rufia. Sonic. Counter trap. Você só pode ativar uma cópia. Dessa carta por turno. Quando seu oponente ativar uma spell trap. Ou você controlar o monstro. Se você controla o monstro. Dino rufia. Pague metade do ponto de vida. Negativação e destrói. Ah. Então eu deixo um monte de novo rufia. E você controla. Finalmente. A gente tem um negate. Para o deck. Você vai negar uma spell trap. Enfim. Ela. Counter trap. Todo deck clássico tem. E o segundo efeito. Aparentemente. É. De proteger você. De sofrer dano de batalha. Então. Basicamente. Você tem trap. Protede dano de efeito. Trape. Protede dano de batalha. Mas essa aqui não é a opinião melhor. Porque ela te. Ela nega efeito. Ela interação. Você vai querer ter. E você pode usar essa. E o efeito da fusão. Para mandar. Para apagar. Metade do ponto de vida. E o efeito dele vai se tornar feito da trap. E por último. Dino rufia. Reversion. Counter trap também. Se você controla o monstro de fusão. Dino rufia. Para aumentar o ponto de vida. Bano a counter trap. Para o seu cemitério. E o efeito dessa counter trap. Se torna o efeito. Ela interativada. Novamente. Mais uma carta. E vai ser um negate. Você vai dar alvo nisso. E o tempo todo. A fusão. Vai dar alvo na counter trap. No cemitério. Você bane. Ela. E ganha o efeito dela. Mas é só de uma dino rufia. Essa aqui pode ganhar o efeito. De uma solid. Ou elta. Counter trap. E também. Ela. Da dino rufia. Uma carta muito interessante. Eu usaria também. Em duas ou três cópias. E durante a aula de dano. Se você sofrerá de batalha. E tem dois mil meios de ponto de vida. Bano a seu cemitério. E você não sofre dano. Dessa batalha. É. É um arhétipo. E na minha opinião. Não vai ser um arhétipo meta ainda. Eu não vi nenhuma relação dele. Com o Fallen of Albas. Também. Ele. Apesar de ser um arhétipo de dez cartas. Normalmente. É um arhétipo que tem relação. Não vi ainda nenhuma relação dele. Com o Fallen of Albas. Mas. Ele é um arhétipo. E pode. De fato. É. Servir. Nesse intuito. Ainda não foram reveladas as cartas de Fallen of Albas. Então. Pode ser. Alguma delas. Cite. Os de. Os de Nourufia no texto. Né. Normalmente. Branded. Coisas desse tipo. Podem citar. E é um arhétipo. E na minha opinião. Ele. Artas boas. Pode ser promissor. Pode ser um higiene. Porque ele não é tão restrito. Mas. Ele ali não é dinossauro. Nem a pau. Gente. Ele ali. Como eu disse. Ele é um dinossauro. Eu sou o Neymar. E é uma. E. Apesar de. De dinossauro. Tal. É. Tem algumas restrições ali. Para a Dynorufia. Eu não vejo muita opção de você. Ah. Micelanossauros. É. Sou Irem. E tal. Por causa de algumas pequenas restrições. Nas trepas. Você precisar ter Dynorufia. Controlar. A fusão de Dynorufia. Mas. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima galera. Valeu. Falou.